Ah, claro. Ah, tá bom. Eu espero você, então. Espera aí, espera aí. Faltam 20 reais. Por favor, senhoras, calma. Assim eu não entendo. Calma, por favor. Se todas falarem ao mesmo tempo, eu não vou entender. Uma de cada vez, para que eu possa entender. Por favor. Por favor, senhoras. Um momentinho, um momentinho, senhoras. Sim, pois não, sim. Venda a surpresa, suas ordens. Sim, senhoras. Claro que temos entrega a domicílio, sim. Claro que sim. Só um minutinho, que eu vou chamar o entregador. Sim, um minutinho. Um minutinho, senhoras. Quiquinho! Um minutinho que eu já atendo. Sim, senhora. Quiquinho! Um momentinho. Quiquinho! Sim, seu Madruga. Sim, seu Madruga. O que diabos estava fazendo? Mas foi o senhor que mandou. E o que foi que eu mandei? Que eu aumentasse o preço de todas as mercancas. Eu não acredito. Então você tem uma coisa... A minha perna... Escuta, por que você está maltratando essa criança? Não está vendo que ele acabou de sofrer um acidente? Qual acidente? É, é um acidente. Como se detém? Acabou de cair. Ele caiu, senhor. Não viu? Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui também, olha. Aqui, olha. Aqui. Eu também, olha. Ah, coitadinho, filho. Olha aqui. Me dá as minhas duas latas de leite. Isso. Eu quero as minhas latas de leite agora. Olha que você faz o outro. Você não pode acreditar. Duas latas de leite, senhor. Duas latas de leite. Um momentinho, senhoras. Sinceramente, quem vai atender as senhoras é o Kiko. Mas ele é uma criança. Seu Madruga, o senhor sempre me disse que o cliente sempre tem razão. É, claro. Tem sempre razão. É isso aí, Kikinha. Cinquenta e sete e cinquenta e oito e... Já vai, é? Coitado do meu amigo Kikinho. Com certeza está trabalhando sem parar, enquanto eu... E aí, caiu, é? Mas é sempre, Totó. O que é? Como sempre quer? Deixa eu ver o que tem aqui. Me dá minha lancheira. Deixa eu ver essa lancheira. Pera aí, deixa eu ver. Como deixa eu ver? Eu sou curioso. Eu quero ver o que tem aqui. Oh, tem um lanchinho. É, mas é meu, é meu. E tem também uma pera. Ai, um bolinho. Que delícia. É, mas foi pra mim que fizeram. Pera aí, pera aí, pera aí. Nós vamos fazer uma coisa. O quê? Uma aposta. Uma aposta? É, vamos fazer uma aposta. O Kiko disse pra mim que é muito feio fazer apostas. Mas, o quê? Do que está rindo? O Kiko é um tonto. Não liga pro que ele fala. Não, isso é mentira. Olha só, eu sei o que eu estou falando. Presta atenção. Ó, nós vamos trocar o seu almoço pelo meu brinquedo. Tá legal? Olha só que brinquedo legal. Você vai adorar. Olha só. Eu não sei, não. Olha como é que é. É uma beleza. Você vai adorar. Eu não quero trocar. Vamos lá, como é que é? Tá com medo aí? Tá com medo. Eu vou te mostrar. O que é? Segura isso aqui. Vamos trocar. Vamos lá. É, joga a moeda. É. Olha só. Você vai ver quem está com medo. O negócio é o seguinte. Pra te mostrar que eu não sou trapaceiro, você vai jogar a moeda. Eu? Pode jogar. Eu jogo. Vai, joga. Pode jogar. Tá bom. Mas decide quando eu jogar. É, pra não trapacear. Não tem que jogar, eu escolho. Cara ou coroa? Cara. Cara? Foi embora. E ainda levou meu lanche junto com a minha moeda. Ali está, ali está, vem do tempo. Ali está, vem do tempo passar. Ali está, ali está. Ali está, vem do tempo passar. Ali está, ali está, ali está. Olha, seu Madruga. O senhor ajudou na construção da Arca de Noé, não foi? Olha, Kikinho. Já descansou? Bom, eu tenho que dizer que relaxei um pouquinho ali enquanto eu estava sentado. Fico contente, porque agora que as suas protetoras se foram, você e eu temos que conversar seriamente. Ai, seu Madruga, não fica bravo, não. Lembre-se do seu fígado, da sua úlcera, do seu pâncreas, do seu tudo. Dê a calma, se quiser eu te dou um pouquinho do pirulito. Quer que eu lamba a sua bochecha? Mas eu... E agora? Não estou nem aí, está imundo. Agora você me paga, Kiko. Vai me bater? Claro que sim. Não, cuidado. Conte até 10. Pode me traumatizar para o resto da minha vida. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10. Está bem, Kiko, está bem. Eu não vou te bater. Mas você vai ter que varrer a venda toda. Vai colocar em ordem toda a mercadoria. Mas eu... E volte a mudar os preços. E tire o pó de tudo, de tudo mesmo. Mas eu já varri, já arrumei e já aumentei os preços da mercadoria. Ah, é? Mas vai fazer de novo. Não, não, não. Sem choro. Tá bom. Então vai. Mas eu posso ir ao banheiro rapidinho, por favor? Tá bom, tá bom. Pode ir, vai. Obrigado. Kiko, o banheiro é deste lado. Departamento de reclamações. Kiko, é você de novo. E agora, o que você tem? Acontece que o seu Madruga quer que eu varra tudo de novo. E para limpar todas as... Porque senão é... Que sorte, uma bexiga. E aí, por favor, não me mate. Não me mate, por favor. Não me mate, por favor. Não me mate, por favor, não me mate. Eu sou muito novo para morrer. Eu tenho 15 filhos. É. Tinha que ser você. Mas não fica bravo, seu Madruga. É brincadeira. Você, 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 você é um... É um primo. É um encanto. É uma beleza. Não, não é para tanto. O que foi? Pamela. Pamelinha. Meu anjinho. Seu Madruga, sempre tão galante. Ah, não. Chegou a dona Pamela. A única que consegue tomar a besta. Sim, Pamelinha. Em que posso servi-la? O senhor pode me ver 100 gramas de presunto? 100 graminhas. Sim, sim. Sai, Kiko. Olha, seu Madruga, isso não são 100 gramas. É uma peça inteira e pesa 2 quilos. Cala a boca, Kiko. Mais alguma coisa? Me vê também um potinho de maionese. Pequenininho, por favor. Pequenininho. Pequenininho. Um potinho de maionese pequeno. Seu Madruga, isso não é um pote pequeno. São grandes e são 2. Seu Madruga, seu Madruga, seu Madruga. Mais alguma coisa, Pamelinha? Queijo. Queijo? 50 gramas e nada mais. De que tipo que é? Tanto faz, seu Madruga. 50 graminhos. 50, só isso. Um momentinho. Seu Madruga, ela pediu 50 gramas e não uma peça completa, seu Madruga. Isso aí é... Já sei. Que eu me cane e que eu desapareça. E pão. Pão para sanduíches. Para sanduíches. Pequenininho também, por favor. Que gostosos vão ficar os seus sanduíches, Pamela. Pão, pão, pão. Aqui, pequenos. Aqui estamos. Obrigada, seu Madruga. E se quiser, eu ajudo a preparar os sanduíches. Não, não será necessário, seu Madruga. Mas se o senhor quiser, pode me fazer um favorzinho. Pode falar, pode falar. Ai, é que, sabe, eu não trouxe dinheiro, mas se o senhor deixar, eu lhe pago no dia 15 e fica tudo certo entre nós. Oh, Pamelinha, você sabe se você pode ir. Hoje não tem fiado, só amanhã. Olha, cuidado com o... Não é com você, Pamelinha, não é com você. Já sabe, estamos às suas ordens. Então, muito obrigada, seu Madruga. É um prazer comprar com o senhor. Até logo, seu Madruga. Pamelinha, o seu troco, o seu troco. Ai, seu Madruga. Até logo. Até logo. Pamela, Pamela, Pamelinha. Se eu fosse 500 anos mais novo. Pamela, Pamela, Pamelinha, Pamelinha, você é uma... O que é que está olhando? A cara de imbecil que o senhor fica, cada vez que vê, senhorita Pamela. Quê? Não, nada. Não fique bravo. Lembre-se da sua úlcera, do seu pâncreas, do seu fígado, do seu amor. Meu amor. Está bem, está bem, Kiko, está bem. Não te mando embora porque você tem que fazer duas entregas, hein? Olha lá, eu quero ver. Amigo, amor. Aqui está. Escapei por um pouco. Este é um. Isso, o que é? Não sei, é uma fatia de presunto, uma fatia de pão e um pouquinho de queijo que aquela senhora pobrezinha me pediu. Está bom? Aquela que mora na vila? Isso, isso, essa mesmo. Está bom, seu Madruga, vou indo, então. Vem aqui, Kiko, está faltando um pedido. Lembra-se que são dois. Ah, é, são dois. Deixa que eu... Cuidado, cuidado. Ajuda, ajuda, levanta, levanta esse lado, esse lado. Assim, assim, isso, isso, não, 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 deixa, deixa, deixa comigo. Olha, isso pesa, hein, seu Madruga? Mas também são peças de presunto, todos defumados, queijos finos, pate, latas de caviar, e todas essas coisas finas que você pode imaginar. São para o senhor Botelho, aquele sujeito que escreve filmes de terror, sabe? Ah, sei, sei. E tenha muito cuidado, hein, porque o senhor Botelho tem um gênio péssimo. Eu vou ter cuidado, seu Madruga. O senhor mesmo disse para eu ter cuidado e larga no chão? Que feio, seu Madruga. Ai, meus péssimos. Agora sim, agora sim. Ô, seu Madruga, um dinheirinho para o álcool, tá? O álcool? Se o seu carrinho não usa álcool. Ico, o que acha que eu limpo ele? Olha, Kikinho, vai fazer essas entregas, tá? E depois nós conversamos. Tá bom. Mais rápido, anda. Deixa eu ver se tá por aqui, ferramentas. Tenha muito cuidado, hein. Agora aqui. Tá frio. Não quer empurrar um pouquinho, por favor? Só pra pegar um pouquinho do embalo pra frente. Vamos lá. E tome cuidado. Muito cuidado. Um pouquinho mais. Um pouquinho. E o seu Madruga diz, Tome cuidado. Tome muito cuidado. Tome cuidado. Cuidado. Se nem carro passa por aqui, ter cuidado como se fosse uma floresta com tigres atacando. E como se eu fosse ser atacado por um outro. E o seu Madruga diz, Não, não me come, não. Eu imploro. Eu imploro, seu gorila. Eu preciso trabalhar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Totó, você? Sou eu, é. Você, Totó? É. Eu não gosto de violência, sabe? Mas tá me dando uma vontade de... Não, não, não. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo? Você tá parecendo o seu Madruga. Tá louco? Ih, eu me arrumou essa fantasia. Eu encontrei numa lata de lixo. É bonita, não é? Bem legal. Olha só. Eu não gostei, não. Ela tem até barriga. Eu vou trabalhar, tá bom? Peraí, peraí. Onde é que você vai? Peraí, peraí. Deixa eu ver o que você tem aqui. Comida! Olha só quanta coisa. Um queijinho, olha isso aqui. Um queijinho, nada. Tira a mão daí. Ai, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Oh, você tá me atrapalhando. Sai falar que você tá me atrapalhando. Deixa isso aí. O que que é? O que? Olha, o seu Madruga falou que quem faz uma obra ruim é porque está mal do estômago. O que? Não. A pessoa que faz o mal se dá mal. Não, não, não. Solta, Totó. Não, não. Não pode mexer aí. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Eu te dou isso. Isso, isso. Mais de novo, Tango. Sai, vai. Xó, xó, xó. De onde ela saiu? Desculpa, mas a senhora é a vovó dos Thunder Cats? Não. Dos Transformers? Do Diabo Verde? Eu não sei quem é a senhora, mas muito obrigado. De nada, menino. A minha sombrinha vingadora sempre está pronta para entrar em ação. Sombrinha vingadora? Xó, abaixa a voz. Por quê? Não fale alto. Por quê? Porque é a minha identidade secreta. Adeus. Espera, vamos assim. Espera. Bom, se existe o super-homem e existe a super-moça, por que não pode existir uma super-vovó? Vamos lá, então, vai? Vai, espera aí. Prontinho. Agora vamos lá. Parece um cachorro atropelado. Aqui é o 33. Deve ser a casa do escritor de filmes de terror. Um pouquinho para trás. Assim. O que foi, menino? É o senhor Botijão? É Botelho. Por isso eu digo que é Botelho. Olha, eu venho lá da venda à surpresa... E eu vim para... Não, não, espere aí. E deixe de atrapalhar, senão você vai se arrepender. Não, não, não é esse que é o... Espera aí que eu não estou errado. Mão criado. Olha aí que o céu madruga. Não era eu que ia fazer a entrega. Mamãe! Ai, socorro! Ai, querido! Agora você vai embora, não é? Está chegando o entregador. Eu acho que é aqui. É o 28? Bom, eu vou bater aqui e vou avisar para ela que depois eu trago o pedido. Onde foi que eu vim parar? Meu agim, me proteja Jesus Maria José pelo santíssimo sacramento. Não, mãe, não se assuste. É que eu não aguento quando ouço meus filhos chorarem. E por que eles choram desse jeito? Porque eles têm muita fome. Ai, que tampouro. Sou viúva. Estou sem trabalhar mesmo. Eu não tenho nada para eles comerem. Calma, senhora. Molhou toda a minha gavata. E quantos filhos a senhora tem? Tem. Todos com fome. Todos com fome. Por que está aqui, menino? É que eu estava vindo lá da venda surpresa para trazer o seu pedido. Sim, eu liguei para lá para pedir o pouco que eu posso comprar. Eu não queria deixar eles sozinhos. Estão com tanta fome. Imagina, coitadinhos deles. E o dono pediu para dizer que depois de... Ah, que aqui está o seu pedido, moça. Isso aqui é o seu pedido, tá? Não, não, eu não pedi isso. Entrega ele para a senhora. Pode ficar. Eu não posso pagar isso. A senhora pode ficar sem, por favor. Isso é uma cortesia do Kikinho e uma surpresa da venda surpresa, tá bom? Agora eu tenho que ir. Até logo. Aproveite bem. Tchau. Tchau. Oh, meu Deus. Isso é um milagre. Um milagre. Um milagre é o que eu preciso. O que vai acontecer quando descobrirem. Mas o que é isso? Eu pedi muitas outras coisas e mais finas e ainda mais gostosas. Mas eles vão me pagar. Ah, se vão. Eles vão me pagar. O que é que está olhando? Ai, é só espelho. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando descobrirem? Como eu vou poder pagar tudo? Como eu vou pagar? Ah. Ai. Aqui é o seu entregador, Kikinho. Não. 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 O que vai acontecer se não quiserem que eu trabalhe a vida inteira? eles podem querer me colocar na... Não. Isso é ainda pior. Enfrentarei o meu destino? Ou é melhor fugir? Eu quero que o senhor fique sabendo que eu não gosto de brincadeiras. Eu não gosto. Não, não, não. Não, não, não. Não, senhor. Eu não quero que fique pensando que... Olha, é que eu não sei o que aconteceu. O Kiko é meio tapado, mas é muito honesto. Ah, é? Então como é que você explica isso aqui? Eu explico. Sou culpado. Ah, confessa. Sim, todos os domingos ali na igreja da esquina. Olha, Kiko, não estamos brincando. Conta logo. O que você fez com as coisas do seu botelho? Bom, isso é simples. É que eu ia no meu carrinho assim e aí, de repente, tinha uma descida assim. Então eu cheguei lá na vila e então aí... dei de presente. Quê? É, eu dei de presente para uma mulher viúva que não tem trabalho e tem seis filhos. e os seis filhos estavam chorando, chorando e tinham muita fome e os coitadinhos. Olhei o meu carrinho, eu queria emprestar ele, mas nem o carrinho eles queriam. Eles queriam comer e estavam chorando, chorando. Os pobres seis, não era um, nem dois, nem três, nem quatro, eram seis filhos e estavam tão desnutridos como o senhor, seu Madruga. Bom, nem tanto, mas estavam desnutridos. E eu olhava e eles quase não conseguiam mais chorar. Choravam assim, desfalecidos de tanta fome e eles estavam assim tremendo e tremendo e tremendo e estavam morrendo de uma vez até que de repente eles... não faltam nada. Menino, menino, por favor. Ei, aqui, levanta. Levanta. Isso, levanta. Seu Madruga, entenda, os pobrezinhos não comiam há muito tempo. Seis filhos chorando. Se quiserem, eu pago trabalhando a minha vida inteira, seu Madruga. Ou se quiser, pode até me mandar para a prisão. Não é necessário. Achei que foi um engano e está tudo aqui. Não falta nada. Mas, senhora, porque trouxe de volta, já tinha explicado. Toma, toma. Não, não, não. Sim, é para os seus filhos pobrezinhos. Como é que eles vão viver? Ah, você é muito bom. Mas agradeço a minha vida. Senhora, por favor, por favor, aceite isso. Esse menino me deu um ótimo exemplo. Obrigada. E leve isso também. É agradeço ao senhor Botelho. Obrigada. Espere, 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 senhor, espere. Eu preciso de uma governanta e com seis filhos. Gostaria de trabalhar para mim? na minha casa. Ah, seria maravilhoso, é claro. Bravo, senhor Botichão. É Botelho. É por isso que eu digo que é Botelho. É Botelho. É Botelho. O senhor paga depois, tá bom? Agora ele já foi mesmo? você é um anjo, um verdadeiro anjinho. Um verdadeiro anjinho. bom, já chega. Basta. Ao trabalho. Terminou a novela. Tá bom, tá bom. Tô indo. Mas as criancinhas vão comer. Ai, tô tão contente. Que legal. Escuta, Kikinho. Para de querer bancar o anjinho. Eu nunca vou te ver desse jeito. Eu nunca vou te ver desse jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UM REFRESCO SAÍ DO REFRESCO GOSTARIA DE UM DE LARANJA? SIM POR FAVOR ISSO MUITO BEM AQUI ESTÁ OBRIGADO SÃO DOIS E CINQUENTA MENOS VINTE CENTAVOS DE DESCONTO Tá bom, tá bom Deixa eu ver aqui Eu acho que roubaram a minha carteira É isso mesmo, roubaram Você faz fiado? Eu acho que o senhor é parente da senhorita Pamela Desculpe, mas aqui não fazemos fiado Não, mas nada É que eu não tenho dinheiro Não, não, você faz de besta Mas... Não me deixe esperando não, hein? Ah, quer saber? O quê? Se você quiser eu posso deixar esse aparelhinho com você Enquanto vou buscar o dinheiro Ai, senhor, deixa eu ver Não, a minha TV não tem controle remoto Menino, esse aparelho é sensacional Com ele você pode controlar qualquer televisão Qualquer televisão com isso? É Bom, mas só por uns dias, tá? Não se preocupe Eu logo virei buscá-lo Tá bom, tá Tá bom Cuide bem dele Obrigado, senhor E aproveite bem o seu refresco Que bom negociante eu sou, não? E agora, o que você e o inútil do seu ajudante vão fazer? Uhum Mas trazendo o aparelho as coisas vão mudar Olha, chefe, o Pony acabou de ligar falando que ele deu pra um menino e está num lugar seguro Isso não é problema meu, mas seu Pegue esse aparelho e se for necessário, faça esse menino desaparecer bem sutilmente Mas eu quero um aparelho aqui Mas, chefe Nada demais Peguem de volta esse aparelho Se não, quem vai desaparecer são vocês, incompetentes Eu vou agora mesmo fazer o tal menino desaparecer e pegar o aparelho Seu Brancelha, seu Brancelha, seu Brancelha, o senhor não vai acreditar Vem o senhor e trocou o refresco por rio Seu Brancelha, mas o senhor já está dormindo? Bom, não importa, eu vou testar o aparelho pra ver se é verdade que funciona em qualquer televisão Pra que será que serve esse botão vermelho? Deixa eu ver O que aconteceu? O que foi que... Este aparelho? Mas eu não fiz nada Não acorda agora, seu Brancelha, não acorda agora Eu só apertei um botãozinho aqui desses e aí... Mas o que aconteceu? Chofadinga descoveiras, Florito descofui Não vai acreditar, seu Brancelha Não, 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 não estou dizendo mentira É verdade, eu apertei esse botãozinho vermelho e a televisão desapareceu E depois eu apertei esse outro botãozinho e desapareceu a poltrona Mas Kiko, como você acha que eu vou acreditar nessa história? Pois sim, 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 porque eu estou dizendo a verdade Ficou sabendo, seu Brancelha, acabei de ver a tal pomelinha Ah, não vem essa velha com as suas fofocas Ai, não são fofocas, são só comentários O senhor ainda nem está sabendo de nada porque eu nem comecei a te contar Mas o que será que eu fiz pra merecer todo esse tormento? Seu Brancelha, se o senhor quiser eu tenho a solução pra isso, olha O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Foi o que eu disse, seu Brancelha Foi aquele senhor que veio tomar um refresco e deixou esse aparelho Aparelho? Aparelho? Aparelho PZXR2 Esse aparelho deve ser... é muito perigoso Você viu? Vi, Bonnie Agora sabemos porque o aparelho é tão importante Com ele podíamos ser os donos do mundo É, temos que pegá-lo E depois Desaparecer com o chefe Para trás, carrinho Oi, Totó Oi, Kiko Viu, Alcan? Vivo Esses meninos são dos nossos Adivinha, Totó O que foi? Eu tenho um aparelho sensacional Ah, eu já sei Faz aparecer doce Não, faz desaparecer E o que isso tem de sensacional? Eu faço desaparecer sem problema nenhum É mesmo? Claro, é só colocar os doces na minha frente E você vai ver como eles desaparecem depois que eu comê-los Ah, tá, para com isso Não O que eu estou falando é sério As coisas sobem assim como se fosse num passe de mágica Você não vai fazer mágica num passe de mágica Não, eu estou falando sério É mesmo, é? Bom dia Dia é bom Dia é bom? Bom dia? E daí que o dia é bom Que seja bom de dia Ou que o dia seja... Kiko, Kiko O nosso comprimento está ficando famoso Que demais Olha, é demaisíssimo Que demaisíssimo A gente sabe de tudo Sabem de tudo? Sabem de tudo Então quem sabe vocês podem me ajudar porque eu não sei nada Assim quem sabe eu sou aprovado na escola Nós quatro podemos ser os donos do mundo O que foi? Vocês estão doidos? Estão passando mal, é? Venham Vamos fazer o chefe subir Ah, gente Assis Seja onde for isso empurrem a gente porque nós vamos os fantomas Isso 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 empurrem os fantomas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, deixa subi Agora empurre o intestino supongo Aqui está o leite e a ração do cachorro Ah, obrigada Sabe que vou querer um pacote de papel higiênico De papel higiênico Ah, olha, me dá dois Dois Ou melhor, pega logo três Três, eu vou pegar do mais suave Papel higiênico, aqui está Pega cinco Cinco papéis higiênicos? Deixa eu ver, quatro, cinco Aqui estão cinco papéis higiênicos Mas que barbaridade, a família toda continua com dor de barriga? Viu o que acontece por ter comprado queijo na outra venda? Dona Espiriqueta Ai, nem me fale Por favor, quanto devo? Permita-me, deixa eu fazer a conta aqui Noventa e dois Vai um, vai dar exatamente Dezoito e cinquenta e três Por gentileza, permita-me Obrigado Muito bem, perfeito Obrigada, seu Brancelha Tenha muito cuidado E tenha um bom dia Uma pena que eu não estar aqui Não faça muito esforço Obrigada Tome cuidado, tome cuidado Cuidado com o banquinho e o salto alto Bom, vamos ver O senhor também quer um Quero Não se mexa Cuidado com as suas mãos Os seus movimentos estão sendo controlados Mas o que foi? O que aconteceu? Sou da polícia Ai, meu Deus Onde está o desintegrador PZXR2? Não finja, sabemos que ele está aqui Mas o que é isso? Não finja O aparelho que o seu cúmplice pegou Onde está o desintegrador? Se chama desintegrador? Isso mesmo, onde está? Mas olha, senhor Na verdade Eu não sei Não sabe, é? Sinto muito Mas o senhor está preso O que é isso? Me acompanhe Mexa-se, rápido Vamos Olha, espere um minutinho É que a arma está muito fria E me deu vontade de ir ao banheiro Eu vou atrás ali da venda e já volto Não, que atrás da venda que nada Agora vamos, mexa-se Não, não me pegue tão forte Não dizem que a polícia mudou muito Que já está mais diferente Que já... É sim, eu quero ser gentil com o senhor Mas o senhor não deixa andando Não, mas como eu vou deixar, senhor? Olha o que o senhor está fazendo Olha, eu vou lhe fazer um favor Eu lhe dou esses ovinhos Para comer na sua casa Com um pouco de toicinho Pode pegar o presunto, se o senhor quiser Pode levar até umas coisinhas Que presunto o quê? Vamos, andando O senhor não está com um pouco de sede, senhor? Seu brancelha, seu brancelha Eu vim pra... Não se incomode Eu não vim pra... Nena, nena, vem aqui Nena Nena, por favor, chame Anda logo, vamos, e o preço Eu já vou, senhor Tenha calma O que os clientes vão pensar de mim? O senhor aqui, com essa arma Andando Maravilhoso Formaremos o melhor time que existe Isso, e eu vou ser o goleiro E eu vou ser o centroavante Aí eu pego a bola E vou chutar o outro pra cima E aí quando ela chegar pra mim eu... Chocou! Oh, chega Não é assim que um gangster se comporta Gangster? Kiko, Kiko Kiko Vem logo Kiko A polícia está prendendo o seu brancelha Nossa, e por quê? O quê? Mas eu não posso crer Com certeza estão seguindo o nosso rastro Rastro? Estão pensando que a gente acabava? Pois é Temos que fugir Fugir? Não Eu não quero continuar sendo gangster É muito perigoso E outra Eu tenho que ajudar o seu brancelha Vem, dê na bomba Não Espera aí, espera aí Nos enganaram É o que parece Vamos atrás deles Vamos, vamos lá Vamos, Mestre Calado Espera aí, espera aí Para onde vai levar o seu brancelha? Há um pequeno passeio na delegacia E o que te importa? Que mau humor, hein? Por quê? Porque ele está com o desintegrador PZXR2 PZ o quê? Olha ele está ali Cuidado 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 O que está acontecendo ali? Foram esses dois que pegaram o desintegrador Esse P728, sei lá como se chama É, vamos nós Me dá ele Não, dá pra mim Olha o que será isso Não sei Como é que está seu coração? O desintegrador Cuidado Peguei Mãos para o alto Tome muito cuidado Esse aparelhinho é muito perigoso É, principalmente esse botãozinho vermelho Que é muito sensível Qual? Esse? Ah, o que aconteceu? Eu peguei Olha, eu troco por estes ovos Pelos ovos? Ahá Agora eu peguei Viu? Nesse país ainda existe É, agora eu tenho a menina Ah é? Grande coisa Ela não pode fazer nada desaparecer Mas a gente pode fazê-la desaparecer Se vocês não entregarem o desintegrador Chapadinga, descobriram isso bonito disso que eu fui? Descablaram Tem toda razão Tá, tá Me dá logo esse aparelho Não, espera um momentinho Primeiro temos que estudar uma forma De trocar a nena Pelo aparelho ZPXR Esse aparelho aí É isso aí É isso aí Tá, vem, vem, vem Tudo bem Vem, vem Vai, vai Tchau, posição Posição Sete, vinte e oito, quatro, vinte e sete Boa! Agora, nena Aí Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Quico, quico Eu peguei F 약i F 약i Agora, agora eu peguei, peguei. Eu peguei. Estou aqui quieto. Toma cuidado. Muito cuidado, menino. Cuidado. Olha, não faz a gente desaparecer, não, viu? Merecem isso e muito mais por tudo que fizeram. Olha, está até solto aqui agora. E agora? Mas a gente só estava brincando com você. Mas que sensível você é, bochechudinho simpático. Bochechudinho? Quietos! Muito bem, muito bem. Virou soco, viu? O que você fez? Muito fácil. Eu só apertei esse botãozinho aqui assim. Seu Brancelha! Seu Brancelha! Não fica bravo, seu Brancelha! Seu Brancelha! Seu Brancelha! Henrique, eu... O que você fez, Kiko? Eu vou te querer, Totó. Foi te querer? É porque eu queria mostrar para vocês qual o botãozinho que eu apertei, que foi esse. Olha só o que você fez! Olha o que você fez! Me dá isso aqui! Tá, mas não aperta mais nada. E agora, como é que a gente vai trazer de volta o Seu Brancelha e a Nena? Seu Brancelha! Nena! Onde quer que estejam! Ah, o Seu Brancelha pode estar embaixo. Seu Brancelha! Mas por que ele vai estar lá embaixo? E agora o que vamos fazer? Eu não sei. Olha, aqui tem um botãozinho preto. Qual? E esse eu nunca apertei. Ah, esse aqui! É! Bom, vamos ver o que acontece, né? Não, mas espera. Pensa direito, né? Bom, pois, pois... Bom, aí vamos nós. Vamos ver no que vai dar. Lá vou eu. Já. Totó, o que você fez? Mas eu só apertei o botãozinho. Totó, a gente também desapareceu. Quá, 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 quá! Tô, 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 tô. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que só veio pra me cumprimentar, Pamelinha E também papel higiênico, sabonete A CIDADE NO BRASIL 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 E amor, querido? E onde está o dinheiro, a fama, o amor e a fortuna? Bem perto, bem perto de você. Mas vai ter que deixar o trabalho onde está. É, ali não apreciam as suas qualidades. Não, querido, você deveria vir conosco, os ciganos. A gente sim saberia aproveitar de você, quer dizer, apreciar você. Eu com vocês? Sim, querido, nós, os ciganos, viajamos muito. Ai, que legal. Claro, vai conhecer esse grande mundo. E bem, você pode pensar se vai continuar sendo um simples entregador ou o astro do nosso espetáculo. Bom, primeiro eu tenho que entregar esse pedido e depois, se eu puder, eu penso, tá? Se eu puder. Ah, eu duvido. Pense nisso, pense, querido, se puder, pense, sim. Já, a gente se vê, dona cigana. 225, 226, 227, 228, 229, 323, 234, 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 2 milhões, 3 milhões. Cuidado! Ai, pela frente, ai! Ai, me desculpe, hein? Ai, Kiko, como você é malvado, eu não gosto mais de você. Desculpa, é que não deu tempo de frear. Vocês estavam brincando enquanto eu vir à tarde. Bom, mas, já que vocês estão brincando, o Nen, eu posso brincar com vocês? A Nen está brincando comigo, viu? Mas a Nen prefere brincar comigo, viu? Não, eu prefiro brincar com o Totó. É, e ainda por cima, você ralou o meu joelho. É, e ainda por sua culpa, eu rasguei a minha calça. Então seja mentiroso, que esse rasgadinho já estava aí. É, é, mas estava menorzinho antes. Vamos, vambora, Nená. É, vamos brincar pra lá e deixa esse tontão aí. Ih, também não estou nem aí, eu nem queria brincar mesmo, que... Tomara que essa bola estoure e que vocês não consigam mais brincar. Bom, acho que já é tudo. Bom, Pamelinha, nós estamos aqui para servi-la, Pamelinha. Ai, muito obrigada. Já sabe disso. Cuidado aí, olha a frente. Ai, Kiko! Ai, Kiko! Kiko, Kiko, não é possível. Mas o que é isso, menino? Olha só o que você fez, olha pra frente, olha só. Preocupe sobrancelha, senhorita Pamela, eu vou reconhecer tudo isso. Não, 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 sai daqui, sai daqui, menino. Vai fazer besteira em outro lugar, tá bom? A Pamelinha tem razão. Olha só isso. Vá pegar alguma coisa pra limpar tudo isso aqui, olha só. Tá bom. Aquela moça tinha razão. Aqui ninguém oferecia meu talento. E o que aconteceu, Ad? Conseguiu convencer o bochechudo da venda? Quase. Pelo menos eu fiz uma boa lavagem cerebral nele. E ele tem cérebro? Se não tiver, melhor. Assim logo ele vai estar dançando junto com a gente, a ursa. Caramba, Pamelinha. Eu não sei o que está acontecendo com o Kiko, porque tudo dá errado. Ah, são coisas de menino, sobrancelha. Talvez o senhor precise de mais um ajudante. É, talvez tenha razão. Acho que ele precisa, precisa é de outro ajudante. Porque todos nós precisamos de alguém que nos ajude, não é? Claro. Eu estava pensando que não seria nada mal se uma pessoa viesse me ajudar aqui na venda. E não somente aqui na venda, mas também na minha casa. E você, Pamelinha? E eu? Olha, eu estou toda desarrumada, sobrancelha. Olha só, eu vou ter que me trocar. Eu vou mandar a minha sobrinha pra vir buscar o que faltou, tá bom? Ah, e tomara que não me leve a venda toda. A sobrancelha não me quer mais. Já estou até pensando que a senhorita Pamelá vai ser a entregadora da venda. Eu acho que é melhor eu ir com os ciganos, que eles vão me dar mais amor. E ainda vão ser um grande astro. Isso. Isso. Vamos ver só. Tome cuidado, Râncio. Não esqueça que essa ursa é bem perigosa. Não se preocupe, Adi. Eu sei como lidar com esses animaizinhos. Vem, Suzy. Ursinha. Suzy. Vamos trabalhar. Vem. Vem, linda. Vem. O que será que ela tem? Continua doente, não? Olha isso. Vem, Suzy. Pobre Suzy. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Coitadinha. Ah, tá bem, lindinho. Ai, Totó. Me desculpe, mas não falo com estranhos. Pois. Totó, você me ajuda a levar essas coisas pra minha casa? Não, não. Olha, é melhor eu te ajudar a levar e até te empresto o meu fantoma. Totó, você quer dizer pra esse menino parar de me incomodar e também ele não quer me deixar passar? Escuta aqui, ó. Deixa ela passar. Por que está magoada, nena? Foi só um acidente. Acidente. Totó, você quer dizer pra esse menino que eu estou muito magoada? A nena diz... Sim, eu já ouvi. Fala pra nena que além de magoada, ela não sabe brincar e que eu não tô nem aí se ela é minha amiga ou não. Tá. Ele disse... Eu ouvi, Totó. Totó, não é verdade que você gosta mais de brincar comigo? É claro que eu gosto de brincar com você. E eu te convido pra jogar bolinha. Vamos jogar bolinha. Tá, vamos. Vamos. Ai, jogou a bolinha? Quem jogou a bolinha? Uma ova? Ai. Ai. Ai, a Adia Suzy vai embora. Ai, ela vai embora, Hâncio. Não, por quê? Ai, agora quem é que vai dançar pra gente? Pra podermos viver tranquilamente? Puxa, mas você não dança tão mal. Ai, você tem corpo de urso. E o que você acha do bochechudo? O bochechudo? Temos que esperar que ele chegue. Bom, então vamos esperar. Pois é. Para o seu prancelha do... Que cor... Escuta, Totó. O quê? A gente bem que podia chamar o Kiko pra brincar. Mas você não tava brava com ele? Ah, mas isso foi ontem. Agora eu estou contente. É mesmo, né? E também é sempre melhor brincar em três. É mais divertido. Vamos lá chamar ele? Vamos. Que bom que encontrei vocês. Onde está o Kiko? Bom, a gente tava indo buscar ele agora pra brincar. Onde? Como onde? Na venda, é claro. Onde? É que ele não está lá. Por isso eu perguntei. Ah, bom, com a gente também não tá. Senão, pra que que a gente ia lá na venda? Se ele não está aqui e não está lá, onde é que ele está? Ah, bom, com a gente não está lá. Ah, bom, bom, muito bem. Ai, perdão, perdão. Aqui é o número 328. Ah, quer que eu leia a sua sorte? Não, já leram pra mim. Acontece que eu vim aqui porque eu vou ser o novo astro. Ele é engraçadíssimo, né? Novo, novo, não. Já tenho várias velhinhas. Olha, eu deixei o meu fantô, mas ali fora não tem perigo de ninguém roubar? Não, 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 não vão roubar nada. Bom, então é bom a gente ir com o rancio. Com o quê? Com o rancio. Oh, não, não deve ser muito cheiroso. Não, ele é o chefe do acampamento. Vamos pra aquele falho que tem que fazer. Bom... Eu me chamo Kiko. E eu me chamo Carmen. Conceicinha. Veja o meu fantô, mas eu nunca vou engraxar. Ai, onde será que está o Kiko? Ah, o que eu não consigo entender é porque o Kiko foi embora sem me avisar. Pois é. É mesmo, como ele foi embora sem... Ai, caramba. Olhe, 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 olhe. É uma carta. E pela letra parece que é do Kiko. Olha. Daqui, papo. Eu vou ler. Caro seu brancelha. Hum. Como eu estava dizendo, caro seu brancelha, eu não quero mais atrapalhar a ir na venda. Algum dia eu vou pagar as coisas que eu quebrei e os trocos que eu dei a mais. E como ninguém mais me quer, eu vou buscar a glória e a fama. Onde alguém saiba apreciar minhas grandes qualidades. Com amor, Kiko. Ainda não acabou. B.S. Prometo mandar um cartão postal dos lugares onde eu for com meu grande show. Não. Sim. Pois não. Pois sim. Pois é. Ai, tomara que o Kiko esteja se saindo bem. Com toda certeza. Porque o meu Kikinho tem um grande talento. É, ele está sempre lento. Trabalhar, trabalhar. Todo mundo é tão porco e tão sujo. Ai, logo isso aí, moleque. Depois ainda tem que lavar a roupa. Mas é que eu já estou aqui. Mas é que nada. Vai trabalhar. Tá bom, seu rançoso. É rancio. Vai dar na mesma. Vai trabalhar. Tá bom, tá bom. Mas sai para poder varrer. Desse jeito era melhor eu ter ficado na venda. Ai, porcaria. Mas eu estou entendo. Eu não sei para que eu fui sair da venda. Mas não, meu talento. Meu talento. Pelo menos lá eu era o entregador oficial. E aqui só me botam para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas o que faz aí sentado? Vamos. Mas como? O que eu estou fazendo? Vai trabalhar. Não, olha, espera um pouquinho. As condições não eram essas. Ah, não. Não eram não, seu ronco. Râncio. Ah, dá na mesma. O senhor tem cara de quem ronca. Râncio. Tá bom, mas eu vim para cá para ser o grande astro do espetáculo. Ah, é? É, e eu quero ver as condições do meu contrato. Mas me desculpe, senhor artista. Venha, venha. Vamos ver as condições do seu primeiro ato. Venha. Os eixos do meu fantômas, eu acho que vou engraxar. Vamos ter que passar um pente fino no bairro. O bairro está despenteado? Não, nena. Ah, eu quero dizer que a gente vai ter que procurar por todos os lados. Você sabia? É, tem razão. Olha, Totó, você vai para lá e, nena, por ali. E eu e a Pamelinha vamos por este lado. Não, o senhor vai para lá e eu vou para cá, tá bom? Bem, como você quiser. Vamos lá. Vamos. Vocês vão ver agora o grande número. É o astro do espetáculo. Não, assim não vai dar. Você tem que convencer as pessoas de que é um urso. Espera aí que eu vou abaixar porque eu não escutei nada. Não, assim não vai dar. Não vai dar. Por quê? Você tem que convencer as pessoas de que é um urso. Um urso? Entendeu? Urso é a vovozinha. Olha. Minha boa errância. Cala a boca, menino. Coloquem o disfarce nele. Mas por que a gente vai fazer isso? Ajude. Vamos, coloquem a fantasia nele. Mas é que eu não quero dançar de urso. Coloque o disfarce. Você vai dançar de urso, menino. Olha, para que colocar isso? E se me der vontade de ir no banheiro? Não importa. Não, lá, de ir no banheiro. Coloca. Olha a música de urso aí. Para ele ir se acostumando. Anda. Eu vou acabar desaparecendo aqui. Ele não desaparece nada. Põe a cabeça aí. As mãos. Aqui estão as mãos. E os mestres também. O que é isso? Me consiga lá. Toma. Mas que bruto. Imagina que vai ser amanhã, quando eu venho se apresentar. Que seja assim. Vamos. Acho que vai dar sorte. Vamos. Como é que eu danço? Oh, seu rançoso. Me dá isso. Senta. Olha, por que foram embora? Eles foram embora. Não gostaram da minha atuação? Você está bem cansado, não está? Eu estou, sim. Eu estou cansado. Estou arrependido. Eu não devia ter vindo aqui, Carmen. Eu devia ter ficado lá na venda. Onde pelo menos eu era o entregador oficial. E aqui, olha, é um vestido de urso. Isso parece uma sauna. Se quiser, eu posso te ajudar a fugir daqui. De verdade? É, mas não grita. Olha, vem cá. Vamos fazer um plano. Vem mais pra cá. Vamos falar bem machinho. Pequenos com teclas brancas e pretas. Não, não piano. Plano. A gente tem que combinar tudo direitinho. Ah, menino, que bom que você chegou. Encontrou ele? Não. Não, e o senhor? Também não. Olha, você vai para lá, que eu vou para cá. Tá, seu brancelha. Kiko. 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 O que? Ai, não me assusta. Tá na hora de você ir embora. Não me diga. É que eu tava engraxando os eixos do meu fantomas. Tá, 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 tá. Mas agora é o momento que você pode partir. Pra onde? Pra sua casa. Pra quê? Pra que eles te vejam. Seu brancelho, os amigos que você me disse. E pra que quer que eles me vejam? Ai, você não se lembra que me contou que não gosta mais daqui, que põe você pra trabalhar, pra varrer, pra lavar. É isso mesmo. Me maltratam muito e me colocam pra trabalhar. Eu quero ver seu brancelho, Totó e a Nena e todos os meus amigos. Devem sentir sua falta, não é? É sim, mas eu vou sentir saudade de você. Mas não se preocupe, agora é de noite e é o momento que você pode fugir. Você acha? É, é, é. Estão dormindo? É, estão todos dormindo. Não vão me ver? Não. Você entra no seu carro e vai reto, 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 reto. Você passou. Pra trás, pra trás, pra trás. Aê, é onde eu moro aí. Olha, Carmen, eu nunca mais vou poder te ver. Pode me escrever. Escrever? É. E pra onde eu mando a carta, vocês sempre mudam de endereço, andam de país pra país. Bom, eu vou ver o que eu faço. Quem sabe o destino junta a gente de novo. Bom, se cuida direito. Não vai se vestir de ursa. Não. Bom, a gente se vê, Carmen. Se cuida. Tchau. E agora? O que foi? É que de noite eu tenho muito medo de dirigir. Não. Não. Agora é o momento que você pode ir, Kiko. Bom, tudo bem. Mas se você não levar o urso, eles vão nos descobrir. Me dá. Eu te ajudo a levar. Eu vou levar ele? Deixa comigo. Tá bom, tá bom. Leva, leva, leva. Levo sim. Vem cá, vem pro carro, Kiko. Tchau, Carmen. Tomara que você volte. Ah, não sou eu que vou, Carmen. 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 Nós não o encontramos. Não mesmo. Tomara que nos mande um cartão postal, pelo menos. Eu acho que eu vou sentir falta do Kiko. É. E agora o que foi? Foi a consciência pesada, não é? E agora o que foi? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pai! 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 A CIDADE NO BRASIL Olha, sobrancelha, não seja porquinho Olha só o que o senhor fez com o chão Eu vou ter que varrer de novo Gosta muito de mim? Pouquinho? Nada? Não, eu gosto do senhor, sobrancelha Eu gosto muito, mas não faz isso Não suja o chão, eu já tinha varrido Olha, sobrancelha Sobrancelha, brancelhão, brancelhinha, brancelha Não me fala que está passando mal, sobrancelha Pamela, Pamelinha, Pamelinha do meu coração quer se casar comigo Me desculpa, mas eu sou menor de idade Pamela, não é verdade, Pamela minha, que nesta pobre vida Muito caro está a coxinha e muito mais o presunto Pamela, Pamelão, Pamelinha Não faça assim, Pamelinha Pamela, Pamela da minha vida Vai, vai, sobrancelha, não seja tão palhado Olha só isso, vou ter que varrer de novo Olha só o que o senhor fez, olha só, levanta a pata Não, 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 mas Kiko, Kiko, mas o que está fazendo? Kiko, caramba O que é que eu estou fazendo? Mas o que está fazendo? Eu estou limpando tudo que o senhor sujou Mas o que você está fazendo, Kiko? Bom, tudo bem, tem razão, você tem que limpar tudo Porque com certeza a Pamelinha não demora Deve vir para fazer o seu pedido de rotina E quero que encontre o local limpo Limpo, limpíssimo Limpinho, limpinho Ela vai deixar o estoque se o senhor continuar vendendo fiado O que disse? Não, nada, é que eu vou limpar as mercadorias do estoque Bom, tudo bem, limpe tudo, limpe Eu vou me arrumar, vou passar um pente na sobrancelha Um pente, é pente fino A senhorita Pamela vai passar, é na venda Mas olha só que bom te ver de novo, minha sobrinha Tia Augusta, que surpresa, que prazer em vê-la Mas olha só como você cresceu, sobrinha Está feita uma mulherzinha Digo, mulherão Mas que linda, sobrinha Ai, obrigada Mesmo se diz da senhora Pois sim, realmente eu não posso me queixar Estou muito bem mesmo, querida Que bom E onde é que está o primo Agostinho? Ah, é aquele ali, vindo com as malas Mas esse menino não aguenta nada É um molenga mesmo Eu vou lá pra ajudar ele Enquanto isso a senhora entra e fica à vontade Obrigada, obrigada Sinta-se em casa Ai, Agostinho, que bom te ver Priminha, mas que prazer Você está muito bonita Faz tanto tempo que a gente não se vê, caramba Você está tão lindo E parece que está muito bem Me desculpem, podem me deixar passar? Claro Com licença, jovem Ah, já sabe, Pamelinha Que o décimo primeiro mandamento é não estorvar Tchau, senhor Ai, vocês devem ter trazido um monte de presentes Vamos abrir logo Que eu tenho que levar afiado no seu brancelha Ah, pera um pouquinho Eu já limpei o chão todo Não quero limpar de novo, não Deixa eu tirar a põe Seu moleque Desença Pronto Como está, seu brancelha? Bom dia, socorrinha Em que posso servi-la? Me vê dois pacotes de pão, por favor Saindo dois pacotes de pâmela integral Digo, digo Pão, pão Ah, e o senhor sempre pensando na tal da Pamelinha, não é? Não, não, não É que foi apenas um engano Nada mais Pois eu acho que quem está enganado a respeito dela É o senhor, fique sabendo É que agora há pouco eu a vi Toda derretida com um belo rapaz Ah, socorrinha, socorrinha Lá vem você com suas fofocas Com certeza deve ser uma boa mentira Ah, quando foi que eu disse alguma mentira? Vai, fala Em dez de maio e vinte e quatro de junho Em doze de janeiro Em treze de agosto E em cinco de julho Cala a boca aqui com o senhor Eu só estou dizendo algumas das várias mentiras que a senhora disse Ah, eu não estou falando com você Pois se não acredita Eu mostro as provas para o senhor As provas de matemática, aritmética, de geografia Qual dessas provas? A prova da Pamelinha Pois eu vou lhe dizer, seu brancelho Agora mesmo o tal rapaz deve estar na casa Na minha casa? Na minha casa? O que ele está fazendo na minha casa? Onde está? Onde está? Na casa da Pamelinha Anda, vamos, vamos Para ver com seus próprios olhos Da Pamelinha? Isso Tudo bem, vamos lá Vamos lá Para ver que é tudo mentira sua Ah, sim, claro E a nena não anda com ninguém? Ai, dá que ela chata, eu me encarrego depois Vamos lá Vamos lá, eu também quero ver Nossa, sobrinha Essas bolachas estão velhas Caramba, eu, hein É que já tem um mês que não me vendem bolacha esfriada Mas me contem como é que foi a viagem Muito bem, muito bem Mas não pense que nos esquecemos de você Pelo caminho compramos um presentinho Mas a preço de outro, sobrinha As coisas estão tão caras, não é? Não precisava se incomodar Onde é que está? Tudo a seu tempo, sobrinha Tudo a seu tempo Não fique ansiosa Está com o Agostinho E já, já ele te entrega Enquanto isso, eu vou pegar mais um cafezinho Porque aqui o serviço está realmente muito lento Minha, nossa Tá bom, sinta-se em casa Vem, vem Não, não, por favor Eu não quero Olha com seus próprios olhos Para ver que eu não estou mentindo Olha, sabe, eu acho que tudo isso é uma descortesia Ah, que descortesia que nada O senhor tem todo o direito É, mas sabe o que é? É que eu fico com muita, muita vergonha Ah, anselha, não tenha medo Quem não arrisca, não petisca Não Olha, eu quero ser o bombeiro Ah, para, deixa disso Eu digo, eu quero ser o primeiro Ora, vamos Vem, deixa eu ver, deixa eu ver Vem aqui, vem aqui, rapaz, eu já disse Não, Kiko, não Volte para a venda imediatamente A venda ficou sozinha Essas coisas não são para crianças Volte para lá, agora Por isso as crianças nunca sabem de nada É sempre desse jeito Vem aqui Com cuidado Você está vendo? Estou vendo e não acredito Mas vai acreditando Ai, socorrinha Vamos embora agora mesmo Eu não aguento mais ficar neste lugar Vamos Vem Viu só? Eu te disse, eu te disse A tal pomelinha não é boa pessoa Eu avisei Que triste, triste que eu estou Que sempre Ah, a sobrancelha não fica assim Olha, louco Vai arrumar uma outra pâmela Que venha pedir viado Pois é, Kiko Mas nenhuma pâmela como ela Que é tão maravilhosa Tão... Tem razão Vamos ver Fale mal dela Para que eu me esqueça De uma vez por todas Verdade? Sim, Kiko, sim Olha só Ela tem muito chuleca Mas isso me lembra os queijos Que eu vendia fiado para ela Os queijos? Me lembro dela sempre tão bonita Sabe o que eu mais gosto? É Seu jeito de caminhar Esse porte que tem essa... Essa altivez Que altivez? Ela é tão baixinha Sim, baixinha Mas com... Com... É baixinha Mas com uns olhinhos Que olhinhos são esses? Os olhinhos são mais para cima Mas não disse que é baixinha? Ah, ah Sim, ela tem uns olhinhos pequenos assim Aham Tem os cilhozinhos Aham Seus ombrinhos E o seu cabelinho Isso, isso O cabelo Eca Parece uma vassoura Parece palhinha de aço É, é assim que se penteiam agora É uma coisa moderna E outra O cabelinho dela é tão sedoso Tão lindo Não, não, sobrancelha E também É tão baixinha Que não cabe a menor dúvida Ela é um pouquinho baixinha Os pais dela trabalharam num circo Mas ela é tão... Tão delicada E também tem outra coisa Ela sempre vem comprar aqui na venda E nunca paga Mas ela pede de um jeito Que como ela pede com aquela doçura Com aquela... Com aquela ternura Caramba Como é que eu posso negar tudo o que ela me pede? É, é muito terna Muito doce Essa pidonha Mas não tá certo que... Não é verdade o que disse a socorrinho? Que ela tá com outro cara E vai se casar com ele? E aí? Sim É melhor a gente esquecer isso Vamos trabalhar É isso Vamos... Olha, pensando bem, sobrancelha É que o senhor também é bem lerdo Lerdo? Por quê? Porque o senhor já devia ter se declarado Como ter me declarado? Eu não sei como é que se faz essas coisas Como? Não sabe como? Não sei Olha, segura aí Isso é muito fácil É só fazer que nem fazem nas novelas Como? Assim, olha Fica assim de joelhos e fala Pamela Augusta Demetria Ela não se chama assim, hein? Mas nas novelas sempre colocam três nomes Eu sei lá por quê Aí diz Pamela Augusta Demetria Meu coração por te bate Como um caroço de abacate Cada vez que você vem pedir fiado Não, não Isso, como vou falar isso? Sim, e depois Pombinha reluzente De nuvem passageira Aqui tem um amor pendente Vem dar uma olhadinha Mas isso tá parecendo mais uma piada Não, não É, sim, sim Não, não Te amo assim como uma mordida Assim, é bem bonito Não, não Eu não gosto disso, Kiko Eu não gosto Não, e eu também não Eu também não Eu não gosto Totô! Kiko! Olha que bom que você veio, Totô Vai me ajudar com sobrancelha Bom, tá, mas é que Ele não faz o meu tipo, sabe? Anda, vai, me ajuda Não, não, não Também é que eu acho que eu tenho coisa pra fazer E vou deixar vocês dois a só Não, vem cá, vem cá Olha, pelo menos Me dá alguma ideia Uma ideia? Uma ideia? Ah, então faz uma serenata Ah, que boa ideia Achei uma ideia magnífica Pamelinha, uma serenata Com certeza sim, seus sentimentos vão mudar Ah, Pamela É, claro que é a Pamela O que você pensou? Eu pensei que talvez vocês dois... Eu pensei que nada Você nunca sabe de nada Não, é que eu não sei de nada Não é que eu sou teu amigo, não? Tá bom, tá bom A gente é irmão, eu sei Esta noite mesmo eu vou fazer a serenata E vocês vão me ajudar Perfeito, perfeito E como disse Combo Vamos conquistá-la Vope especial O seu Brancelha falou pra gente pegar Uma roupa especial Mas não disse onde Ah, é mesmo Bom, a menos que a gente A menos que a gente vista ele de mariachi Eu acho que ele não vai querer Ah, não, né? Não E eu não vou voltar lá Só pra perguntar, né? É, lógico que não Tá muito longe Pensa, pensa, pensa Onde, onde? Já sei O que é? Já sei E se o seu Brancelha Se vestir de camponesa mexicana? De camponesa mexicana? Camponesa mexicana com tênis Vai ficar legal E vai ficar bonito Não Vai parecer palhaço de festa De criança rica É verdade Puxa Totó, Totó Já sei E se a gente disfarçar ele De Papai Noel? Papai Noel? Época errada E também faltam as renas E você acha que vai nevar Que bobagem É, não vai dar não É claro Totó O que é? Já sei E se a gente for na casa Do netinho de Paula Perguntar pra ele E onde é que mora O netinho de Paula? Ai, é só a gente Perguntar pro Leonardo E onde é que mora O Leonardo? Como você é tonto É só perguntar Pro Zezé de Camargo E onde é que mora o Zezé de Camargo? Isso, a gente pergunta Pro netinho de Paula Anda, vamos lá Está parecendo um artista famoso Está igualzinho Bem, bem, bem Parece com o Ligê Nossa, é a cara Tá bom, tá bom Um pouquinho também com o Panty É, parece com o Zezé de Camargo E com a Catifunda Ah, mas é claro Ai, desculpa Está faltando ainda o bigode Ah, sim Como assim? Eu não fico bem de bigode Ah, é verdade Ah, tá bom, meninos Me digam Entenderam? Sim Bom, eu só não entendi Uma partezinha assim Uma pequena dúvida Bom, Kiko Me fala Que parte você não entendeu? Desde aquela parte que o senhor falou Preste atenção Eu vou explicar Ah, mas, mas, mas como você é burro? Por quê? Como você é burro, Kiko? Olha, presta atenção Como o dinheiro não deu pra contratar o Mariatti A gente liga o gravador E o senhor, o seu brancelha Vai fingir que está cantando Exatamente Ah, agora sim, eu entendi Como a gente é inteligente, né? Aham A gente? Muito bem Muito bem Ei, vambora Preparem-se, porque eu Eu já estou com vontade Você está com vontade? O banheiro é logo ali Não, eu estou com vontade De fazer a serenata Ah, mas o que você está esperando? Vamos Vamos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Xiii Andale 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 Viva, viva Viva, viva Eu sei bem que estou afuera Pero el dia que yo me muera Sei que tendrás que llorar Mas o que foi isso? O que foi isso? Enroscou? Ei, se que seja É que a fita enroscou Põe na rádio Põe na rádio Mas o que é isso? Tira isso aí Mas o que é isso? Tira isso aí Não tem culpa Tira isso aí Me ajuda, o que eu faço? O que eu posso falar? Sebrancelha, eu tenho uns versos. Se quiser, eu posso ensinar. Me ajuda, só isso. Me fala, como são esses versos? Eu vim preparado, viu, sebrancelha? Vamos, vamos. Ela ainda não saiu? Olha aqui. O que é isso que você está falando? Espera aí. Os claros matizes de que me orgulho estão ilesos da calúnia até o fim. Há aves que cruzam o pântano e não se mancham. Minha plumagem é assim. Espera aí, espera aí. Eu vou tentar falar isso. Que bonito, que bonito, hein? Os claros matizes de que me orgulho estão ilesos da calúnia até o fim. As suas irmãs cruzaram o pântano e tomaram cinco centavos de mim. Mas não é assim, sebrancelha. Assim é... Meu belo amado desconhecido, venha para os meus braços. Por cinco centavos trocaram a ave e me mandaram uma cacatua. Ai, Kiko, então... Olha só que bonito esse rapagão. Olha só, Kiko. Mas que sobrancelhas mais lindas ele tem. Eu estava precisando de um desses. Ai, seu brancelha vai fundo! Seu brancelha vai fundo! Kiko, me ajuda, Kiko! Ai, não fala mais, seu brancelha, que eu não aguento. Tia! Mamãe! Tia! Primo! Filho! Seu brancelha! Pamelinha! Sobrinha! Filho! Totó! Kiko! Kiko! Totó! Eu lhes apresento o seu novo tio e papai. Eu? Sim, você! Mas vamos lá pra dentro, que aqui está fazendo muito frio. Vai, anda, vamos. Isso. Pois é, meu querido admirador. Eu sou a tia da Pamelinha. E esse que está aí é o meu filho. Andy, anime-se. Peça logo a minha mão. Não, mas eu acho que... Não acha que primeiro temos que encontrar o meu pai? Tem razão, meu filho. Eu já tinha até esquecido do meu marido. É que ele se perdeu. Uma vez que estávamos de viagem, não é? E desde esse dia então, nós nos dedicamos a viajar pra ver se encontramos ele. O que você acha? Por mim, tudo bem. Continue procurando. Quem sabe eu encontro por aí. Eu sei que pra você vai ser uma pena. Mas, bom, é a lei da vida, não é? Pode ser a lei do mundo, como dizem por aí também. É, também. Bom, tia, e então? Quando é que vocês vão? Ah, minha sobrinha, eu não quero ir logo, não. Ainda mais agora, não é? Mas, bom, o dever me chama e vamos ter que ir amanhã, não é, meu filho? Pois é, que bom, né? Não, não, não digo que barbaridade, que pena. Agora sim, o senhor está contente, né, sobrancelha? Isso mesmo, Kiko. Na verdade, é que não temos que dar bola, nem acreditar nas fofocas. Claro, o senhor faz muito bem, seu brancelha. Ih, lá vem ela. Bom dia, seu brancelha. Bom dia, socorrinha. Ai, acredita que acabam de me contar uma fofoca? Socorrinha, devo lhe dizer que de hoje em diante não me interessam as fofocas. Ui, mesmo que sejam da sua tal, Pamelinha. Não, socorrinha, não. Então tá aí que eu pensei que ia te interessar. Mas já que não, tchauzinho. Passe bem. Se deu bom. Ah, me deixei. Que bom, sobrancelha. Merece isso e mais, essa velha fofoqueira. Claro. Kiko, na verdade, eu estava pensando que... O que será que ela queria contar? Ah, nada. É uma velha fofoqueira. Porque ela sabe de muitas coisas. Estava muito agitada. Eu gostaria de saber o que ela queria me contar. Eu vou perguntar. Kiko, eu vou. Eu vou perguntar. Quem entende esses adultos? Eu vou perguntar.